Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22671634 Gente Carioca E saindo do cinema vamos para o teatro Teatro Glauci Rocha Relato de professores, uma peça importantíssima Uma declaração do mestre e do aluno Juntando os dois, cada um com seu depoimento Estivemos lá, é claro, na estreia Produção Ayala Rossana Gente Carioca Relato de professores Pois é, esse diálogo difícil Entre um jovem e uma pessoa mais madura Mas isso é mostrado no espetáculo E vamos assistir hoje Diretamente do teatro Glauci Rocha Bem aqui no centro da cidade Olha como está linda a nossa cidade do Rio de Janeiro Estamos chegando quase na hora da estreia Relato de professores Vamos entrar Eles não sabem que a gente está aqui Com licença Já invadindo aqui Olha que delícia Delga Estão passando os últimos momentinhos Aquele Linhavo Exatamente Relato de professores De Adriano Moura Direção de José Cisneiros Maravilha Está na hora da estreia quase Exatamente Daqui a uma hora A gente vai estar aqui Com essa plateia aqui lotada E a gente fazendo aqui o nosso espetáculo Com muito prazer E a porta cheia Deixa eu falar com essa linda Essa maravilhosa E aí, tudo bem? Você que faz o que no espetáculo? Eu sou Meu personagem Eu me chamo Cristina É a atriz Cristina Marques Meu personagem é a Eva Né? E ela tem uns surtos Tira a roupa? Não Quase Essa Eva é assim De preto? Toda de preto Toda tampadinha Uma Eva séria Uma Eva séria Legal Que pena, né? Nunca conseguiu entender A diferença aí De sujeito E preto Em uma aula Sobre análise Cidade Eu expliquei o que? Quebraram A vidraça O sujeito É indeterminado Porque está na terceira Pessoa do prato E eu não sei Quem quebrou a vidraça Depois de outra Alguém quebrou a vidraça E expliquei Que o sujeito Era alguém Filipe levantou a mão Aê, professor Está errado Eu expliquei novamente Que o sujeito Era alguém Mas Filipe Replicou E sabe, professor Se alguém quebrou a vidraça E eu nem sei quem foi O sujeito é o que? Indeterminado Sacou? Deixa eu andar um pouquinho aqui Olha aqui mais um amigo nosso Boa noite, tudo bom? Boa noite, boa noite, boa noite Seu personagem? Sou o Carlos Salles Meu personagem é o médico Médico da história E uma espécie de um opressor E a lanterna? É para oprimir os doentes E apontou para mim Você, tudo bom? E aí o seu personagem? Nome, idade e sexo? Eduardo Piovesan 24 anos O resto a gente deixa por aí É, meu personagem é o Léo Eu sou um piromaníaco Ele é legal Mas ele taca fogo nas coisas Nesse momento do país Não é muito boa essa profissão, não Elas adoraram Mas os maridos Agora, a coordenadora não sai do meu pé E eu não faço nada Se que ela saiba com antecedência Todos os detalhes Como eu ia dizendo Eu os vejo em todos os lugares Olha que linda Oi, conheço você Oi Nome, idade e sexo Eu sou a atriz Miriam Panzer Tenho 34 anos Eu faço no espetáculo Relatos de Professores Eu faço uma professora de História Que ela também tem uns surtos aí E o mais é surpresa Onde é que vai levantar essa mulher Mostrar um pouco essa mulher Tem que mostrar, né A plateia gosta Linda Outros mudam de escola, mas Estão sempre matando saudades Outros fazem questão de te provocar No corredor Mas Eles sempre voltam Mesmo que seja uma sessão espírita Mas Volta Eu não sei Quando começou Quando faz uma vida normal Até que Até que Os alunos Começaram a subir Eles Iam pra escola Não voltavam para casa Tá fazendo um espetáculo além desse, não? Sim, o Saltbancos Tá no infantil, né? Isso Estreia agora sábado Vai ficar sábados e domingos de setembro Aí o mês todo Às 16 horas Aqui no Teatro Glauci Rocha Tel, vem cá Convide os nossos telespectadores Data, hora e local Do espetáculo adulto Nós estamos aqui no Teatro Glauci Rocha Aqui no centro do Rio de Janeiro Convidamos a todos Para assistir relatos de professores Que é esse texto adulto do Adriano Moura Direção José Cisneiros A gente estreia hoje aqui dia 8 de setembro Agora às 19 horas E a gente vai até o dia 2 de outubro De quinta a sábado Às 19 horas E aos domingos Às 18 horas Venham todos O espetáculo é comovente Tem drama Tem comédia também É um espetáculo que trata de assuntos necessários De serem discutidos Neste momento deste país Onde nós vivemos numa crise Mas a gente precisa ser criativos Para enfrentarmos a crise E esse espetáculo também coloca isso Questiona essa crise Dos professores Da educação Que também reflete Essa crise em que vivemos É isso aí gente Gente Carioca chegando Antes de qualquer imprensa Nós somos os primeiros sempre Vai começar a estreia Nós já estamos aqui É isso aí Não troque de canal Gente Carioca Fernando Resc e Cida Moraes Depois do meu último conselho de classe Que os meus amigos me disseram Que eu precisava me tratar Estresse Estávamos todos os professores Sentados em circo Quando de repente Entrou na sala de aula Não, eu queria apenas Que tudo aquilo fosse o mais rápido possível Porque eu tinha certeza Que aquele conselho Era só para constar Que a minha opinião E dos meus colegas Pouca importância teria Foi quando entrou De repente na sala de aula A coordenadora Responsável Pela reunião Olha Estressava Principalmente Quando fazia as leituras Das benditas mensagens Eu odeio o mensagem Doutor E conversando agora Com o diretor Desse espetáculo José Cisneiros Hoje a estreia Realmente já esteve Em outros lugares Não, já aconteceu Só que dessa vez A gente teve Três substituições E estamos estreando Com essas três substituições Dentre elas O DEL O Gacês Que começa a participar A partir de hoje E por que a montagem Desse espetáculo Ele é político É aquela Professor e aluno Essa importância De professor e aluno É a gente É a busca Para essa reflexão Sobre essa situação Da educação Dos professores Preparos Ou não preparos O respeito Do aluno O que leva O cara O extremo Do estresse Da loucura E até onde Uma pessoa Pode parar Estando com Essa pressão Na sociedade De todo o processo Que a gente vê hoje E leva-nos A tentar ver Se discutimos Realmente O processo Da educação Então Para aguçar Mais esse tipo De reflexão Mais discussões Sobre isso O Marjuna Tem a companhia Dos atores de mar Fala só sobre o bullying Vocês falam sobre o bullying Também? Relativamente sim É porque Só que aqui A gente fala Do aluno Para a professora Entendeu? O que é que um aluno Terrível Faz E como que a professora Reage Até que ponto Ele chega Só que aqui Eles chegam Ao extremo Da loucura E cada um Pratica alguma coisa De extrema loucura A ponto de Serem Prisioneiras De um manicômio Eu sou da época Que as professoras Batiam com régua Nos alunos Não é isso? Isso imagina assim Incabível Impossível Isso tem no espetáculo? Não Nada de régua Não tem régua Mas tem palavras Palavras também São réguas Então depende muito Essa relação Sempre a gente Sempre teve Só que as reações Eram diferentes Só que Se apanhava De palmatória Então hoje a gente Não apanha mais Palmatória Mas a qualidade do ensino Toda estrutura Toda estrutura Como o professor É tratado Isso envolve tudo Aluno Professor Chega uma hora Que isso explode De alguma forma Pegando alguém No nosso caso Entre professores E alunos Alguns espetáculos Às 19 horas Depois fiquei Durante madrugadas Pintando E dando acabamento Para todas aquelas flores Deixei-as maravilhosas No dia do evento Eu cheguei à escola E comecei a arrumar A diretora chegou Para mim E disse Onde é que você pensa Que vai pinturar Todo esse lixo Eu respondo Não é lixo São flores feitas Como material reciclado O que você Acha melhor Do que material reciclado Para enfeitar a escola Num dia de um evento Sobre educação ambiental Fiz todo um discurso Artístico ecológico Apelei para o PCN Tudo inútil E eu não vou arrancar tudo E convocou todos os funcionários Para o mutirão Para fazerem flores de papel Cricom Um espetáculo polêmico Tire suas próprias conclusões Você que sai de sua casa E vê assistir Um espetáculo para pensar Exatamente Não é só uma diversão Pense bem no que você acabou de ver Gente Carioca Olá, eu sou a Patrícia Melody E estou ligada no Gente Carioca